Pronto, vai pra mim agora! Mais uma! E aí! Essa vida boa, periada! Essa vida boa, periada! Essa vida boa, periada! Se você não tem nada, vem pra vida boa, periada! Vem pra vida boa rechercheada Vem pra vida boaiforme Aliás, você é ó moleque profionário Tá ele tão tão que eu tenho nodig É quem eu não conheci meu namoro Pra quê tanta mulher que você ama site Pra que você chorar seja melhorwire Pra quê tanta istruhidade de Alívio moçada Pra quê tanta saudade você... Pra que tanta esbaraça que você ama manger É que isso é um anjo que quero ver Vem cá, vida do céu é viada! Vem cá, vida do céu é viada! Vem cá, vida do céu é viada! Se você eu vi tudo, se você não tem imagem! Vem cá, vida do céu é viada! Vem cá, vida da U.S.min strange! Vem cá, vida do céu é viada! Você tem muito, e você não tem nada! Por quê? Vim rápido! Corroça pra chocolate, cara. Vamos formar aqui o meio disso. Vai, velho. Vamos formar aqui o meio disso. 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 Música 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 Música